DJ Palenco, taça e bem-vindade, para com o balanço bem, bem-vindade. Até que enfim chegou o dia, por nós tão desejado. Hoje as taças vão bem dar, a vitória do amor. E hoje estamos a casar, nós tivemos que dobrar, os joelhos e pedir, adeus pra nos proteger. Da inveja, da inveja, da inveja, da maldade deste mundo tão cruel. Deus ouviu as orações e nos deu a proteção. Nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, pela graça do Senhor. Nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, pela graça do Senhor. Com os pilares do amor, com a graça do Senhor, Vamos consagrar, a vitória do amor, com a graça do Senhor. Vamos consagrar, a vitória do amor, com o amor é lindo. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, que hoje estamos a casar, nós tivemos que dobrar, os joelhos e pedir, adeus pra nos proteger. Da inveja, da intriga. Da maldade deste mundo tão cruel, Deus ouviu as orações e nos deu a proteção. Nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, pela graça do Senhor. Nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, pela graça do Senhor. Ei amor, conseguimos, vitória, aleluia, aleluia, oh boy. Nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, pela graça do Senhor. Nosso amor é plenário, nosso amor é plenário, pela graça do Senhor. Nosso amor é lindo, é verdadeiro e adençoado, pela graça do Senhor. Bela graça do Senhor Dizem valente, o Papa quando sorrisse A maternidade nas comunidades Nosso amor é plenário Nosso amor é plenário Nosso amor é plenário Bela graça do Senhor Nosso amor é plenário Nosso amor é plenário Nosso amor é plenário Bela graça do Senhor Bela graça do Senhor